Fala moçada, professor lúdico passando rapidinho pra avisar vocês Eu estarei no Diversão Offline 2019 em São Paulo, agora Dia 27 e 28 de abril, no Salão de Eventos São Luís Pertinho ali da Avenida Paulista, beleza? Qualquer coisa aí, ó, vou deixar aqui os links na descrição do vídeo, tá? Um abração, até lá! Um abração, até lá!